É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ó, putaria com ele mesmo, tá ligado? Lepits, tá ligado? Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj, e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj, e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Ó, putaria com ele mesmo, tá ligado? Lepits, tá ligado? Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj, e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj, e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Quem anda de meota, sempre tá na minha piroca Aí! DJ Lepits, porra! É o brabo mesmo! Tem jeito não!